Fala rapaziada, saudações rubro-negras, Fravelino rubro-negro na área É isso aí galera, aqui ó, isso aqui ó, é muito framengo, eu sou muito framengo Galera, declaração de Marcos Braz, detonando o Benfica Tem declaração do Pepe Guardiola e um novo nome aí surgindo aí nas cabeças, nas paradas aí Fiquem ligados no vídeo, antes só um recadinho, se inscreve aí no canal, DG Fra Aqui embaixo tem um botãozão vermelho se você não é inscrito ainda Clica lá, inscreva-se, deixa o seu like lá, que o like ajuda muito a gente E ativa a notificação no sininho, pra você ficar por dentro de todas as novidades do nosso Mengão E estar sempre recebendo os nossos vídeos Vamos lá galera, vamos na notícia Marcos Braz detonou o Benfica, detonou todo mundo Falou que não vai vender ninguém pro Benfica Palavras dele, não vendo ninguém pro Benfica Vendo pro Porto, mas não vendo pro Benfica O que que significa? O Porto lá é o principal rival do Benfica lá em Portugal Então quer dizer, ele vende pro Porto, mas não vende pro Benfica É aquela amigocinha, ficou com raivinha E outra declaração que ele deu também É tipo assim, apesar de toda falácia Voltou pra Portugal Todos que vieram de Portugal Não voltou ninguém a mais Porque Jesus e comissão técnica toda Já saíram do Brasil ontem, já pousaram em Portugal, já chegaram em Portugal E não foi ninguém a mais com eles Eles... teve especulação de Dr. Tanuri Bruno Henrique, Gesso, Arão Léo Pereira E vários outros E ninguém foi Então ele falou Só voltou pra Portugal todos aqueles que vieram de Portugal Ninguém a mais É gelo no sangue É Marcos Braga, cara Pô Marcos Braga, vocês estão pensando que estão falando com quem? É Mengão, cara É Flamengo Aqui é outro patamar É outro patamar Não é chegar com qualquer esmolazinha Que vocês vão levar qualquer um, não E outra Porra, o Benfica tá com esse dinheiro todo? Não Sabe quem pagou a multa recisória? Do Jesus? O próprio Jesus Pra receber depois do Benfica Parceladamente Como é que eles querem levar? Jogador nosso Se quiser levar tem que pagar a multa E pagar a multa à vista Eles não tem como fazer isso no momento É o meu pensamento É o pensamento do Faveleiro Eles não tem como fazer isso no momento Gente Outra coisa Tem uma notícia ótima pra vocês Ótima O Flamengo Fechou Com mais um Fechou acordo Com mais uma família Lá Sobre o incêndio do Ninho Graças a Deus Que fechem com todas Se eu não me engano É a sexta família O nome do garoto é o Jorge Eduardo Graças a Deus Deus abençoe vocês Deus abençoe as famílias Todas E principalmente a do Jorge Eduardo Tudo corra bem com vocês Que ele possa estar lá de cima Olhando por todos os familiares E abençoando vocês Graças a Deus Amém? Recado direto Recado dado Feche logo Com todas as famílias Mesmo que não dependa só de vocês Façam de tudo Pra fechar logo Acordo com todas as famílias Mas a notícia é muito boa E outra Por último agora Pra fechar Aqui assim É só notícia na lata Mas pra fechar agora Pepe Guardiola Chegou lá nele O interesse do Flamengo Em Não sei falar o nome direito não Dominique Torrentes Dominique Torrentes O Flamengo Não tem jeito O Flamengo Já tá falando que é Dominique Torrento Do Velozes e Furiosos Foi perguntado Sobre o ex-auxiliar dele Se é bom Se seria bom E ele foi Sucinto ao falar Ele está pronto Já estava pronto Antes de trabalhar comigo Agora então Tá mais pronto ainda Fez um ótimo trabalho No New York City No ano Na última temporada Na temporada do ano passado Levando o New York City As cabeças lá Do futebol Lá dos Estados Unidos E ele está pronto Tem a cabeça feita Joga pra frente Está pronto Então vai crescendo o nome De Dominique Torrentes Acho que eu falei certo Vai crescendo Mais um nome São várias especulações É provável que Dentre quinta Quarta Quarta Quinta Ou sexta-feira Essa semana ainda Braz Spindle Viagem Para Portugal E para a Europa Para ter algumas reuniões Dentre essas reuniões Eles devem falar Diretamente com Pepe Guardiola Para ter algumas Indicações aí Alguns empresários Estão fazendo esse alinhamento Inclusive os advogados Que tratam Da Carreira do Jorge Jesus Estão ajudando também Nesses tratamentos Nesses alinhamentos E estão vendo reuniões Para o Flamengo Para estar Sendo escolhido O novo técnico Mas o nome Do momento agora É do auxiliar Do Pepe Guardiola Dominique Torrentes Deixar claro aqui Apesar disso tudo Eu Avelino Avelino Eu queria muito Que fosse o Sampaoli Vai lá Paga a multa do Sampaoli Já está aqui no Brasil Tudo resolvido Fica com o Sampaoli Já conhece Futebol Brasileiro Fez um ótimo trabalho Ano passado com o Santos Mesmo sem muitos Muitos jogadores Sem um elenco Muito bom Levou o Santos Até o vice-campeonato Brasileiro Eu acho que seria Uma boa Mas estamos juntos Certo rapaziada É isso aí Um abração A todos aí Todos que estão Seguindo aí Todos que estão Comentando Comente aí Deixa seu comentário aí Quem você queria Que fosse o técnico Do Flamengo Jorge Sampaoli Quem você queria Dominique Torrente Leonardo Jardim Um técnico brasileiro Rogério Senni Renato Gaúcho Quem você queria Fala aí Comenta aí Deixa nos comentários aí Tamo junto Fravelino Rubro Negro Segue a gente Segue lá Segue lá o Fravelino Também Canal no Youtube No Instagram E não se esqueça Se inscreva Na DG Fra Canal dos nossos amigos E parceiros Ao qual a gente está Fazendo esse trabalho Maravilhoso DG Fra Se inscreve aí Embaixo aí Ativa a notificação No sininho E E Deixe aquele seu like Abençoado Para ajudar o amado Aqui Na DG Fra Informação É na lata Atta